Fala galera, Gabriel da Mob Sorocaba aqui, trazendo hoje pra vocês o modelo da Gluve de 1500 watts, P2R. Por ter uma potência mais baixa, ela é mais utilizada pra condomínios e lazer, tá? Mas dá pra usar na rua sim, depende do seu trajeto. Se for um lugar mais plano, sem muita subida, ela vai tranquilamente. Agora, se tiver uma subida ou outra, vai subir, tá gente? O pessoal fica perguntando, pô, mas sobe, não sobe? Só que ela vai subir um pouco mais devagar. E antes que eu mostre todas as especificações técnicas dela, não se esquece, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos e deixa o like aí pra ajudar a gente, tá bom? Scooter elétrica Gluve, modelo P2R 1500 watts de potência. Essa scooter contém controle keyless, para que você possa ligá-la sem conectar a chave, farol em LED, setas no estilo Dynamic Light e luz de freio. Nesse exemplo, estou usando o para-lama carbono, mas temos outros modelos também, se liga só aí nas fotos. Freios a disco na roda dianteira e traseira, tornando sua pilotagem mais segura. No guidão, botões de setas, usina e limitador de velocidade. Painel LCD, com informações de velocidade, voltagem da bateria e quilometragem rodada. Se você precisar deixá-la na rua, pode ficar tranquilo, ela contém alarme e o som dele é bem alto. Sua bateria é de lítio, de 13.5A, ela é removível e bem leve, caso você precise tirá-la para carregar em outro lugar. Nessa configuração, a scooter tem uma autonomia de até 35 quilômetros para você rodar com a bateria cheia. Seu carregador é bivolt e plug comum, facilita muito na hora de carregar. Ele contém dois LEDs que indicam quando sua bateria está totalmente carregada. Se estiverem os dois LEDs vermelhos, sinal que sua bateria não está carregada completamente. E desliga sozinho quando a carga está completa. Ele demora em torno de 5 horas para carregar totalmente. E você gasta menos de um real para dar uma carga completa na sua bateria. Agora é hora de colocar ela à prova. Eu vou fazer um caminho que tem uma subida bem íngreme aqui na lateral da nossa loja, tá? Depois eu vou pegar uma parte plana para esticar com ela e ver até quanto que ela vai chegar. E se você comprar uma Gloob ou qualquer outro scooter elétrica através desse vídeo, o capacete vai de brinde para você. Vamos lá. Dois cliques no botãozinho de raio, partiu. Essa scooter aqui, ela está vindo com um sensor no pezinho, tá gente? Então assim, se o pezinho estiver ativado, se eu tentar acelerar aqui, não vai ir, tá? Então você tem que desativar o pezinho, tirou o pezinho aqui. Esse daqui não é um farol, isso daqui é a luz de freio. Lá atrás, ó, apertar o botãozinho, ela está acendendo. Não sei se dá para vocês verem, eu vou apagar aqui, ó. Apaguei e acendi, ó lá. Beleza? A seta está ligada. Isso daqui eu aconselho vocês deixarem ligado, tá? Então deixa ligado aqui. Usina, usina, limitador de velocidade. Vou mostrar também como funciona. Painelzinho ligado, 63 volts. Que é a carga da bateria, tá? Quando ela está carregada no máximo, ela fica em torno de 67. Aqui também eu já vou dar uma dica para vocês. Eu acho que o áudio não vai ficar tão legal, tá? Mas vamos tentar. Estou no estacionamento agora aqui. Modo 1, limitador de velocidade. Não vou gastar tanta bateria aqui dentro. Se eu coloco no modo 3, ele deixa eu chegar até 50 por hora, que é o limite dessa scooter, tá? Então assim, no 1, ele vai me limitar acho que em torno de 30 por hora. Porém, eu gasto menos bateria. Como eu estou aqui no estacionamento, não preciso jogar no 3. Não vou andar 50 por hora. Então vamos lá. Muito silenciosa. Eu vou fazer a curva aqui e vou subir essa rua para a gente ver como que ela vai desenvolver, tá? Eu sei que eu tenho uma subida na frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um embalo. Vou ganhar velocidade para economizar mais bateria. Vamos lá. Seta. Joguei no modo 3, ganhei velocidade, tá? Vamos embora. Até então estou subindo a 30 por hora. Gente, a bateria é comum, tá? Ela dá uma baixada aqui. É igual os carros que estão vindo agora. Ele está mostrando o consumo de bateria, entendeu? Dependendo do trajeto, depois eu mostro. Ele sobe de volta aqui, tá? Se você está em uma subida mais íngreme, Ele vai mostrar para você que você está consumindo mais energia. Depois ele volta. Agora é uma subida bem, bem forte, tá? Estou subindo a 15 por hora, 14, 12, 11, quase parando. 8. Pronto, subiu. É isso que eu falei para vocês, tá? Essa subida aqui, lateral da loja, é uma das maiores subidas que tem. Então, assim, se o seu trajeto tiver uma subida dessa, que é íngreme para caramba, pode comprar, tá? Ela vai subir tranquilamente. Ela vai subir desse jeito, mas vai subir. Agora, se for menor, gente, vai embora, tá? Aqui ela está consumindo mais energia. Ó, tirei a mão do acelerador, ele voltou aqui. Agora eu não estou fazendo consumo, não estou acelerando, então vai embora. Freio traseiro, tá? Do meu lado esquerdo e freio dianteiro do lado direito. Para quem é novato aí, tá? Não tem experiência. O freio da frente é 70%, o de trás é o restante. Aqui eu estou no modo 3, tá? Eu estou numa descida, tanto faz eu jogar no 1, 2 e 3. Vou jogar no modo 1, eu não vou passar de 50, vou no modo 1 aqui, estou economizando bateria. Seta para o lado direito. Beleza, estou pegando uma descida agora. Aí ali na frente eu já vou pegar a subida. Gente, estou acelerando aqui, ele está me limitando. Vou jogar no modo 2. Já aumentou a velocidade, tá? Estou chegando a quase 40 por hora, modo 3, ganhei um embalo aqui, ó. 41. Já está caindo, mas eu ganhei velocidade, tá? Então assim, se você é novato, não tem tanta experiência ainda com escuteira elétrica ou vai comprar, essas dicas aí são importantes para você economizar mais bateria, tá? Mas é normal no começo, né? O trajeto que você faz. Tudo vai influenciar, né? Peso do condutor, se está em 1, se está em 2. Falando em duas pessoas, em peso do condutor, tá? Essa scooter, ela é mais individual. É para você que vai para o trabalho, sabe o trajeto que você vai fazer. Ela não é tão versátil na questão de trajeto. Então assim, eu sei o trabalho que eu vou fazer, o caminho que eu vou fazer. Então não tem problema nenhum, né? Se eu sei que não tem subida, não vai ter nenhum problema. Agora eu vou pegar uma reta aqui. Ixi, tem gente na frente aqui. Eu vou dar uma espiradinha só para eu ficar com ela aqui e vocês verem a velocidade máxima, tá? O caminho não estava ali na frente, o sinal está fechado ali atrás, então não tem problema. Vou até não pegar esse embalinho aqui, se não, vamos lá. Modo 1, tá? Até 30, modo 2, já me deu uma puxada. Modo 3. 38, 40, 41, 42. 42, 44. Tá, o máximo que eu cheguei aqui foi 44, tá? Bateria com a voltagem de 63, tá? Não está totalmente carregada, mas já dá para ter uma noção aí, tá? Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece, deixa o like aí que o YouTube ajuda a recomendar esse vídeo para outras pessoas que tenham dúvidas ou que querem conhecer a Scooter também. Se inscreva também aqui no canal e ative o sininho para que você possa receber os próximos vídeos aí e você vai receber uma notificação no seu celular. Grande abraço e vem para a MOB! E aí E aí E aí E aí E aí